O que é o projeto de poleta florestal? O que é a demanda do interior do Rio de Janeiro e do Brasil? Qual o maior problema? No interior, eles têm escassez de recursos, poucos consumadores, consumadores que atendem a região. São internacionais e defasados, 10 anos defasados. Então o Senai começou do zero até a Jato dos CTS, onde acontece a poleta florestal, que é o interior do jardim, ou seja, o rio, qualquer solda industrial. No interior, o carro-chefe é madeira. Madeira para móveis, madeira para móveis. Então eles precisam de ser empregados nisso. Então basicamente o que acontece? O aluno tem seis meses de ensinamento nesse simulador, após isso ele vai colocar na máquina que é isso que é a despedida. Por que? Se o aluno toca a sua máquina nenhuma, em qualquer jeito, tira o cabelo de mais de 300 graus, por exemplo. Aí ele vai estar mandando em causa de 40 minutos. Então a ideia é que o aluno está sempre tendo um controle básico da situação. Olha, se o sombra desse lugar, se o sombra fecha. Aqui eu adiciono o sistema, aqui eu adiciono o sistema, e após isso ele está sendo deslocado para o outro simulador real. Ou a máquina real, desculpa. Na máquina real sim, já vai ter noção. E se eu fizer algum desafio do que foi o quê, já sei o que vai acontecer. Então depois ele tem uma adaptação muito mais rápida à máquina em si. Então esse projeto é todo o Senai do certo, todos os dados do sistema de simulação, atendendo a demanda nacional. Ou seja, o eucalipto daquela forma, o eucalipto com uma gramatura maior, se a gente volta a Bahia, uma via nossa, com o Rio de Janeiro, um talhão mais desordenado, se for do Mato Grosso do Sul. Então cada Senai, tem uma partilha dele aqui dentro. O que foi o roteiro que foi colocado na CBS, que você acha, os disparos do nosso bloco. Aí você pode ter a cada vez que a gente está sendo encorpado mais e mais e mais, e sendo de forma concorragível. Ou seja, ele nunca vai estar fechado. Sempre vai ter uma coisa nova. Eu quero a coletadeira, um braço novo agora que apareceu no mercado. A gente não coloca lá porque eles estão usando aqui. Então se não atende o custo, se não atende mais. A ideia é o que eu vou estar sempre estando aqui, para logo após ele se deslocar até o simulador real e operar o custo. Sem causar tanto prejuízo na empresa ou na operação. Obrigado, Baneirian. Então, Baneirian, esse é o futuro da nossa...